Operação Limpa Estoque Lojas Kemel, é pra trocar todo o mostruário da loja, é pra fechar o mês, tudo com desconto de 30, 40 e até 50%. Tá filmando? Tô. Tchau. 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 Ele arrumou na cintura. Cinto, cai nas calças. Faz que ele tem tatuar no braço, Léo? Quando eu confere. Depois você confere. E aí, agora tá, não. Ele arrepende, olha, olha o fogão Ah, levou o fogão também Isso aí É, eu sei